Não era pra chamar O problema é que a seu lado me transforma sem pensar e esqueço de mim Você sempre me diz o que eu preciso ouvir Não era pra te amar, mas eu amei Nem pra me apegar, mas me apeguei Era só pra ficar, fiquei e gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Não era pra te amar, mas eu amei Nem pra me apegar, mas me apeguei Era só pra ficar, fiquei e gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Não sei Não era pra te amar, meu bem É Londrina? Eu já sabia que era pecar de tempo sair com você Todo mundo dizia Cuidado, mas eu resolvi pagar pra ver Eu já sabia que ia ser mais um na sua coleção A curiosidade me jogou em suas mãos Tudo que não parece proibido é sempre mais gostoso O homem dizia O homem disse e eu disser que não quero te ver de novo O problema é que a seu lado me transforma sem pensar e esqueço de mim Você sempre me diz o que eu preciso ouvir Não era pra te amar, não era pra te amar Mas eu amei Mas eu amei Nem pra me apegar, mas me apeguei Era só pra ficar, fiquei e gostei Eu gostei demais E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Não era pra te amar, mas eu amei Amei E nem pra me apegar, mas me apeguei Era só pra ficar, fiquei e gostei Eu gostei demais E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Não sei 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 Obrigado.